Plantei uma flor no coração dela E ela me deu um sorriso trazendo paz Agradeça meu senhor o fazer dela o meu bem querer Trago ervas de cor pra enfeitar a menina mais vela Como a gota de ovalho na flor do cerrado quando é primavera Plantei uma flor no coração dela 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 Por medo de perder você Que uma semente nativa fui buscar E os obstáculos que enfrentei Não me impediram de continuar E quando um milhão de milhas percorri E com todo carinho lhe entreguei E a semente que então desabrochou Sob a lua cheia Plantei uma flor no coração dela 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 E ela me deu um sorriso trazendo paz Eu agradeço a meu senhor Por fazer dela o meu bem querer Trago ervas de cor Pra enfeitar a menina mais bela Como a gota de ovalho na flor do cerrado quando é primavera Plantei uma flor no coração dela Plantei uma flor no coração dela Eu plantei uma flor no coração dela Plantei uma flor no coração dela Por medo de perder você Que uma semente nativa fui buscar E os obstáculos que enfrentei Não me impediram de continuar E quando um milhão de milhas percorri E com todo carinho lhe entreguei E a semente que então desabrochou Sob a lua cheia Plantei uma flor no coração dela Plantei uma flor no coração dela Eu plantei uma flor no coração dela 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 Muita flor no coração dela